E agora essa notícia que tem peças na asa do 737 Max com defeito, hein? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! E mais essa agora, hein? Vamos ver rapidamente sobre essa notícia de problemas nas asas do 737 e o que há de verdade nisso. Bem, há duas maneiras de ler essa notícia. A primeira é ler ela toda, do jeito que está escrito, e exclamar Eu nunca mais entro num 737 na minha vida. A partir de agora eu só vou de Airbus ou Boeing Brasil. Que é o novo nome da Embraer, né? Não sei se vocês sabem. A outra maneira é como eu li a notícia. Nossa, que legal! Pelo menos o controle de qualidade da Boeing continua funcionando. Vou explicar. Primeiro, quase todos os jornais estão noticiando que a FAA descobriu essas falhas em mais de 300 aviões e vai emitir uma diretiva para inspecionar esses aviões e trocar as peças em até 10 dias. Bem, primeiro, ainda não saiu a diretiva. Segundo, não foi a FAA quem descobriu o problema. Foi a Boeing. Terceiro, não são mais de 300 aviões. São 41 aviões afetados. Mas, como medida de precaução, a Boeing solicitou a inspeção em outros 271. Ela tem os números de série que precisam. E esses números incluem tanto o MAX quanto o 737-NG. Quarto, isso não é uma novidade e se chama boletim de serviço, que são publicados periodicamente por todos os fabricantes de avião para corrigir problemas encontrados durante a produção ou operação do avião. Só para vocês terem uma ideia, a granulação de um metal usado em um avião tem que obedecer padrões rigorosos de construção, de metalurgia. E isso é periodicamente testado pelo fabricante do avião. E quando se encontra um lote de material que não atingiu as especificações, um boletim de serviço é criado para o operador substituir aquele componente ou os operadores afetados. Quem paga essa conta? A Boeing, porque isso faz parte da garantia do avião. Além disso, existe na indústria aérea um negócio chamado SDR, ou Service Difficult Report, que é uma maneira de se descobrir problemas sem ser através do fabricante. Isso é mais ou menos assim, é um banco de dados mantidos pelos órgãos reguladores do mundo inteiro. O que esse negócio faz é o seguinte, por exemplo, existem vários operadores de 737 no mundo inteiro, Alguns operam em climas gelados, outros num calor infernal e outros nos dois tipos de clima. Digamos que um operador descobre um, sei lá, um atuador de flap com defeito. Aí o operador vai lá, troca por um novo, e como aquilo ocorreu de uma maneira estranha, ela preenche um SDR. Quem é que recebe os SDRs no Brasil? A ANAC. Nos Estados Unidos, a FAA. E por aí vai. Beleza? O tempo passa, e aí um outro operador, em outro país, preenche um SDR do mesmo atuador com o mesmo problema. Dali a pouco, um terceiro operador também emite um SDR. Opa! Já são três casos em operadores diferentes. Então, é criada uma diretiva para que se inspecione toda a frota daquele tipo de avião, para ver se esse atuador que deu problema, está em conformidade com o que deveria ser feito antes que dê mais problemas. E ao mesmo tempo, o FAA vai para cima do fabricante do avião e fala, olha, tem alguma coisa errada com o atuador do avião X. Vamos ver o que a gente juntos consegue descobrir a respeito? Agora, quando o problema é reportado somente por um operador, então o regulador não vai em cima do fabricante, vai em cima da empresa aérea e diz, olha, tem algo errado com a sua manutenção, porque não tem mais nenhum operador reclamando desse atuador, só vocês. Então, vamos juntos ver o que está acontecendo de errado? Esses programas todos existem para a segurança do voo. E não é incomum boletins de serviço e diretivas de aeronavegabilidade serem publicadas constantemente. A diferença agora é que a Boeing está nas manchetes de todos os jornais por causa dos dois acidentes com o Max. Então, qualquer coisinha nova, até um pneu murcho no 737, vai aparecer nos noticiários. E o problema que está sendo noticiado como se fosse na asa é, na verdade, nos slat tracks. E o que é isso? Vamos ver no simulador de voo. Olha aí. Isso que vocês estão vendo aí são os slats de um 737 abrindo. Os slats são usados no pouso e na decolagem para aumentar a sustentação do avião. Ah, então é muito perigoso e um avião não pode decolar sem slat e não pode pousar sem slat? Pode, só que a velocidade tem que ser muito maior do que se os slats estiverem abertos. Esse aí, ó, é o atuador que faz esse painel inteiro, que se chama slat, se mexer para frente. Só que um painel grande assim precisa se apoiar em algo, não é verdade? Pois é. E ele se apoia em trilhas ou tracks, que é mais ou menos isso aqui, ó. No avião, de verdade, é um pouquinho diferente e dá para ver melhor o track. Mas aqui dá para ter uma ideia. Então, o que a Boeing descobriu é que um lote desses tracks não está em conformidade com a especificação feita pela própria Boeing. E que isso poderá ocasionar uma falha prematura em um desses tracks. E daí, se der um problema desses, então o avião vai cair? Não, não vai cair. Porque se um trilho desses quebra, o slat perde o alinhamento com os outros slats. E aí os flaps travam na última posição que eles estavam e nada mais se mexe. E se falharem todos os tracks de uma vez e o slat cair da asa? Ainda assim, não vai gerar um acidente e sim um dano no avião. Porque os slats e os flaps não são superfícies estruturais de um avião. Mas é bom saber que tem alguém sempre buscando defeitos em todos os sistemas dos aviões. Mesmo quando tudo parece certo, não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa notícia alarmante que saiu hoje. Pode deixar o seu comentário aí embaixo com perguntas. Se der tempo, eu vou respondendo algumas. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.